O que determina a cor da casca dos ovos e afinal o tipo de galinha que põe o ovo e a cor geralmente corresponde a cor do lóbulo da orelha da ave? E sim, as galinhas tem orelhas amiguinhos, como podem ver na imagem que lhe mostramos a seguir. Orelha da galinha fica na bochecha, olha só que bonitinha. A única grande diferença entre os ovos castanhos e os brancos é o preço a que são vendidos nos supermercados e mercearias. Os castanhos costumam ser ligeiramente mais caros, porque as galinhas que os põem são maiores e exigem maiores despesas por parte dos criadores. Pra quem não sabia, agora tá comprovado, galinha tem orelha. Eu gosto de pé de frango, eu adoro asa de frango. Orelha eu nunca comi. Se alguém comeu, comenta aí.